Pensaram, entrou o álcool, você se solta, as festas, dava pra ver que ele queria, ele dava uns negocinhos de ciúmes dela, quando ela saia de perto, alguma coisa assim. Entendi. Então eu não sei, eu acho que ele... Ô Sara, mas no final eu também tinha a impressão que ele queria ficar com a Givert, eu não sei. Porque o Fiuk, querendo não, ele é homem, né gente? Isso aí é aquela coisa, depois de um tempo ali já começa a dar um desespero do negócio. Mas assim, ele é um Fiuk, é o Fiuk, eu te amo. Mas assim, o Fiuk tava ali pra jogo, entendeu? Eu acho que ele tava ali... Pra jogo. Tava. Te amo o Fiuk, mas você tava, amigo.